A Semana Santa é um tempo de silêncio, não apenas de se distanciar do barulho do mundo. A igreja orienta que é preciso fazer exercícios espirituais todos os dias, porque o silêncio e o recolhimento interior é um fecundo encontro com Deus. Barulhos e inquietações estão por todo lado. Acostumado já, acostumado com o barulho dos carros, né? Ah, incomoda, às vezes é bom se fechar um pouquinho no seu mundinho, ouvir uma boa música que você gosta, pode extrair um pouco. No mundo moderno, a quantidade e a velocidade das informações não dão espaço para reflexões e silêncio. O silêncio é desafiante, sim, para todos e cada um de nós, porque de fato nós vivemos numa sociedade na qual nós estamos conectados 24 horas por dia. Para os que vivem a agitação do mundo, é difícil compreender a necessidade que todos temos da paz interior, até mesmo na casa do pai, durante as celebrações. É que a gente está mandando para o grupo de evangelização que tem, né? Se tem alguns, estão longe, para eles receberem no momento certo. No dicionário, silêncio significa ausência de qualquer ruído. Nas Sagradas Escrituras, o momento em que Jesus se cala, diante das perguntas de Pilatos, mostra que o silêncio é uma voz sábia e fecunda. Uma prática que seu José, de 82 anos, faz todos os dias e não somente na Semana Santa. A felicidade de ter conversado com o cara, com o Deus. A igreja ensina que o silêncio não é somente ausência de barulho, de ruído ou de som. O silêncio é estar em escuta permanente da própria consciência, mas principalmente daquele que no sofrimento da cruz nos deu a esperança de uma vida nova. Silêncio para interiorizar, silêncio para ouvir, ouvir os outros, ouvir a si mesmo, a voz da consciência. Silêncio para ouvir Deus. Vida que nasce e se renova na Páscoa. Não é oração, reflexão. O silêncio não é fuga. Ele é contemplação. É cheio de graças. É a graça que Nossa Senhora teve, aquela vírgula do silêncio, que nos ensinou a apreciar e guardava sempre no seu coração as palavras de Jesus. É tempo de silêncio. É tempo de se recolher em Deus. E se eu puder dar um sorriso ou transmitir para alguém, através do meu silêncio, a confiança que eu tenho em Nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. E se eu puder dar um sorriso ou transmitir para alguém, através do meu silêncio,